É no verão que alguns animais peçonhentos dão mais trabalho para a autoridade de saúde. Todo cuidado é pouco ao cruzar com eles. Seu José levou um susto quando chegou em casa e encontrou dois escorrentes. Aqui atrás, no banheiro, perto do banheiro, nesse tijolo. Isso aí é perigoso, né? Em Toledo, uma cobra foi encontrada no meio da rua, no centro da cidade. Tem que pegar ela, tirar ela do açúcar, tem que ter coragem. No ano passado, 216 pessoas foram atacadas por animais peçonhentos em Cascavel. Neste ano, foram 160. Mas o alerta é mesmo para os próximos dias. Isso porque, geralmente, dezembro é o mês com o maior número de ocorrências. Com a chegada do verão, aumenta a temperatura, aumenta a disponibilidade de alimentos para os animais peçonhentos, que são os insetos, baratas. Aumenta também a atividade das pessoas ao ar livre. Com isso, pode aumentar o risco de acidentes com esse tipo de animais. O corpo de bombeiros capturou quase 500 animais neste ano na região oeste. Todos ofereciam riscos à população. Um animal peçonhento pode matar. Por isso, é importante saber o que fazer em casos de ataques. A orientação para as pessoas se afastem, né, e que se houver algum problema da pessoa ser picada, né, que mantenha a calma, né, procura acalmar a pessoa que foi picada. A única orientação é lavar o local da picada com água e sabão, bastante abundante, e solicitar o atendimento pré-hospitalar, tanto do bombeiro quanto do SAMU. Animais silvestres também aparecem nas cidades. Em Toledo, um porco espinho foi encontrado por moradores. A captura de animais é uma atividade perigosa e deve ser feita por um profissional. Quando encontrar um animal peçonhento, pode entrar em contato com o 156, que é a ouvidoria do município, ou mesmo com o setor, no telefone 3902-1769, que nós fazemos a coleta, encaminhamos para a identificação e passamos as orientações. No caso de animais silvestres, deve-se entrar em contato com o órgão ambiental, ou o IAP, ou o IBAMA, ou a Secretaria do Meio Ambiente. Obrigado.